Música Conexão Itajubá tem a grata satisfação de receber aqui nas ondas da panorama As meninas da faculdade Venceslau Brás da nossa querida faculdade de enfermagem Começando pela diretora, né? Professora Débora Vilela Prazer te receber aqui, bem-vinda de volta Bom dia Bom dia, Otávio, bom dia ouvintes É sempre muito bom estar aqui A gente se diverte, né Débora? A professora Débora e o querido ouvinte tem essa qualidade de trazer emoção para todo mundo Então várias vezes nós choramos aqui com os temas e com a abordagem muito de coração Muito apaixonada da professora Débora Olha Débora, professora Débora Muito top a nossa parceria Uma felicidade muito grande que a gente tem de estar acompanhando o curso de enfermagem Porque no nosso ponto de vista são heroínas que se formam nós E falando em formam Estamos aqui duas alunas da professora Débora Grande responsabilidade É a Bruna Vaz Bruna, bem-vinda ao nosso programa Bom dia Bom dia, Otávio Muito obrigada pelo convite E também cumprimentamos aqui a Gabriela Gonçalves Gabriela, bem-vinda Bom dia Bom dia, Otávio Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estar aqui Professora Débora E como é que foi dessas alunas aí ao longo de cinco anos? Não é isso, Gabriela? Isso mesmo Eu tive, né, o prazer de estar acompanhando Dando aula para elas Praticamente desde o primeiro ano, né? Que eu, além de diretor, sou professora, né? Sim E durante esses cinco anos eu posso falar para vocês que foram excelentes alunos Né? Ó, 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 a responsabilidade, hein? Ó a responsabilidade Quando estiver lá no hospital, numa clínica É, então a gente acompanha, acompanha muito de perto Gabriela, que foi minha orientanda de TCC Uhum Né? Bruna, também E elas também fazem parte do diretório acadêmico da escola Ah, o DA É, que eu sou coordenadora Você é coordenadora do DA? Eu sou coordenadora do DA O DA lá tem presidente? Tem, tá mudando agora Mas o presidente Sou eu A Bruna A Bruna? É Agora já estão saindo, tá entrando uma nova Diretoria Diretoria Ah, legal Tá Então eu acompanho elas muito de perto Né? Porque no início eu falo diretora Eu não tô assim como diretora Eu sou professora também, né? E acompanho as meninas Desde o primeiro ano eu tô junto com elas Esperando no pé delas Que elas sabem que eu não sou fácil Todos os dias Né? Então é muito bom a gente estar aqui E elas estarem aqui contando as experiências delas, né? Todos os desafios que elas tiveram de vivenciar nesses anos Que não foi fácil, né? A gente sabe disso E hoje, né? Estão Terminaram o curso Vão colargar em fevereiro Devido ao Enad De todas as escolas Tem que fazer, né? Tem que fazer Elas pegaram o Enad esse ano, né? E uma outra coisa que eu já gostaria de colocar Que Saiu o resultado Da Residência Do histórico das clínicas Né? E eram seis varas E quatro varas São de alunos nossos Cataram quase tudo Quase tudo Né? Que acabaram de formar E que já conseguiram A residência Bom, então Para começar Parabéns para eles, né? Parabéns a vocês que estão formando, né? Mas eu queria começar com a Bruna Presidente Presidente Como é que foi? Como é que essa? Porque aqui A Débora já se descartou como diretor Não, eu sou professora Sim E você é uma enfermeira Já pode chamar de enfermeira, né? Já pode, né? Pode Olha só Vocês passaram por grandes dificuldades Talvez seja a turma que tem Está entre as turmas Acho que duas turmas lá Passaram um perrengue Que foi a época da pandemia Vocês passaram pela pandemia Sim Sim Ô Bruna, qual foi o grande desafio Que você enfrentou ao longo Dessa Desses cinco anos lá? A pandemia foi um dos principais Das principais dificuldades Porque a enfermagem em si É muito Essa conexão com o outro A proximidade O contato Então a gente perdeu isso E ter essas aulas Sobre humanização O vínculo com o paciente Ficou mais difícil Então uma das maiores dificuldades Foi conciliar Tudo que a gente aprendeu Na teoria Para a prática Porque são situações diferentes Realidades diferentes Muitas vezes Tudo que a gente aprende Chega num ambiente hospitalar Ou da saúde coletiva Não é a mesma coisa E aí cabe a nós se adaptar E dar o melhor Para aquele paciente Para aquela população Os profissionais de enfermagem Os enfermeiros As enfermeiras Eles são muito Vamos chamar assim Conectados com o afeto Né? Sim Débora Já falamos isso aqui Várias vezes E aí eu pergunto Gabriela Como é que é transmitir Esse afeto com luva Máscara Que é o que vocês tiveram Que usar Shield Aquela máscara De plástico Na frente da outra Máscara E tendo que evitar Contato com essas pessoas Como é que foi isso? Como a Bruna Está colocando Você aprende na faculdade Uma coisa Mas chega lá Na realidade De uma pandemia É outra coisa Foi extremamente difícil A gente com aquela barreira Toda O Face Steel Principalmente Porque assim A gente já aprende Que temos que usar O capote Em algumas Determinadas situações Alguns procedimentos Mas ter que colocar Máscara Depois o Face Steel Isso trouxe ali Uma barreira Entre nós Profissionais Com o paciente Então Às vezes A gente não conseguia Ouvir o que o paciente Falava Por mais que era Visual O Face Steel Parece que atrapalhava Um pouco a audição Então a gente Não conseguia ouvir Porque eles também Estavam de máscaras E a gente também Tinha dificuldade De falar com eles E eles ouvir Contato Pessoal mesmo Não podia ficar Tocando Muitas das vezes E quando ia tocar Tinha que estar com a luva A paramentação Corretamente Então eu acho que Tanto para nós Profissionais Quanto para eles Foi muito difícil Teve essa Barreira mesmo Entre nós Ô Bruna Por que você escolheu Enfermagem? Eu Desde o início Sabia que eu queria A área da saúde Mas eu ainda Estava meio em dúvida Sabe? Ali no final Do ensino médio Mas minha família Conhecia a faculdade Sabia De todo o renome Que ela já tinha Então eu resolvi Conhecer Visitar a faculdade E aí eu decidi A enfermagem E foi Assim Hoje eu tenho certeza Que foi uma das melhores Escolhas da minha vida Eu me apaixonei Lá Me encontrei lá Então eu tenho certeza Que eu vou ser Muito feliz Nessa carreira Que eu escolhi Não estou falando Que esse pessoal Da enfermagem É dureza É afeto puro A gente fica até Tocão emocionado Com isso E você Gabriela? Olha eu sempre Quis já fazer Enfermagem É mesmo? Desde pequena Eu sempre falava Que eu queria ser Enfermeira E nem Sem nem saber Exatamente O que o enfermeiro Ainda fazia Quando eu era menor Então eu só via Vestido de branco Muitas das vezes Em filme Ou então No posto de saúde E eu falava Quando eu crescer Eu quero ser isso Mas eu não sabia Exatamente o que faria O que o enfermeiro Qual que era As responsabilidades De um enfermeiro E aí? Mas assim Eu acho que muito O que influenciou Também nisso Foi a conexão Que eu tenho Com os meus avós O meu avô Faleceu em 2001 Mas a minha avó Ainda continua viva E eu tenho muito Esse contato com ela E quando eu era menor Como eu não sabia O que o enfermeiro Fazia Eu sempre tive Muita preocupação Com a saúde deles Na época O meu avô Ainda era vivo E eu ficava preocupada Se eles estavam tomando Os remédios certinhos Preocupada em dar conforto Sempre muito atenta Com a saúde deles E hoje eu permaneço assim Com a minha avó Hoje claro Com conhecimento Sei fazer as coisas Porque já me formei E tudo mais Mas eu acho que eles Têm um pouco dessa Influência na minha vida Em escolher a enfermagem E agora que eu fiz Que eu já me formei Eu assim Como eu escrevi No meu convite Se tivesse que passar Por tudo de novo Eu passaria Porque sem dúvidas Foi a melhor escolha Que eu fiz Não me arrependo Nem um pouco Então Como a Bruna Deixou também Nas entrelinhas É uma questão É uma escolha Que tem muita relação Com o afeto Com o ser humano Sim Com o próximo Sim É uma questão De amor ao próximo Não é isso Gabriela É isso Bruna? Sim É isso Eu acho muito legal Você se encontrar Nessa profissão Só para lembrar Para quem pensa Coloca Que ainda existe Esse preconceito Em relação ao profissional De enfermagem Profissional As enfermeiras Se não me engano Me corrija Débora Que sabe a história Começaram na guerra Ou seja O início da carreira Foi enfrentando O maior perrengue Que o ser humano Pode enfrentar Que é uma guerra É isso E essas meninas Foram postas À prova Durante uma guerra Que foi uma pandemia Que foi um efeito Devastador Inclusive E aqui em Itajubá Não precisamos nem Relembrar isso Estão prontas então Para o mercado de trabalho? Bruna? Sim Preparadas Já ansiosa Para começar É E aprender mais ainda Que é uma aprendizagem Contínua Estou muito ansiosa Isso é um desafio Não é Gabriela? Vai ter que continuar Estudando sempre Porque É uma profissão Que se aperfeiçoa Não é isso? A área da saúde Ela tem muito essa questão De sempre Ela está se atualizando Então assim Você estuda uma coisa Agora Passa dois anos Já surge uma nova atualização Então sempre tem que estar Por dentro Nunca deixar o estudo de lado O professor Adébora Então isso aí É um vínculo Que fica para o resto da vida Que as meninas Daqui a pouco Estão batendo na faculdade Estão para fazer Pós-graduação Não é isso? Nós estamos pretendendo Iniciar em agosto Algumas pós-graduação Ah é? Ah que show Então Elas são candidatas A voltarem A fazer pós-graduação Vocês acham que vai ser Bem Gabriela Você acha que vai ser difícil Ficar longe da faculdade? Ah eu acho Eu já estou de férias E quase toda semana Praticamente A gente vai lá Fazer uma visitinha Hein Bruna? Vai ser de saudade? Vou Pior que vou A gente não vê a hora de acabar Mas quando acaba Dá aquele aperto no coração Aquela saudade Porque cinco anos Ali junto Acaba que se torna Uma família Entre todos os professores Ali na faculdade A gente tem bastante Essa ligação Então é um ambiente Muito bom Muito acolhedor Muito legal Então Nós prezamos Né? Nós professores Daí entra a diretoria Tudo Que haja Uma relação Muito grande Aluno Professor Nós estamos sempre Com as portas abertas Para receber os alunos Nas suas demandas Nos seus problemas Né? Então a gente sempre Preza isso Essa ligação De afeto Porque não adianta nada A gente ensinar O afeto Você tem que cuidar Do seu paciente Tudo E quando chega na escola Tem aquela barreira Ah não Você vai falar com o professor Diretor Você marcou a hora Não Lá nós não temos isso Ô Débora Não adianta Que hoje você não vai Me fazer chorar não Tô quase Mas não vou Ô Bruna Vou perguntar Presidente agora Gabriel Se você me permite Qual o conselho Que você dá Para quem está Entrando para a faculdade Agora Olha Além de desde o início Focar nos estudos Claro Prestar muita atenção Principalmente nas aulas práticas Eu aconselho a desenvolver A comunicação Que é algo fundamental Além da liderança Que o enfermeiro é líder Então ele tem que ter Ou aprimorar Essa característica E também aprimorar O olhar humanístico Para conseguir enxergar O paciente como um todo Cada um com a sua crença Com a sua preferência E isso é algo que Tem que ser começado Desde o primeiro ano Para que chegue no quinto Já Afiadíssimo E seja um ótimo Profissional Esse conselho que você dá Gabriela? Eu concordo Com esses conselhos Da Bruna E assim Eu acho que O que ela falou Vai muito de encontro Com o aluno Ele se dedicar Nas aulas Porque assim Desde o primeiro ano A gente tem disciplinas Que ensinam isso Essa humanização Essa questão De saber lidar O toque Fala muito Com o paciente Então eu acho Que um conselho Que eu daria É o aluno Ele se dedicar Aos estudos Porque assim Se ele se dedica Ali Ele vai tirar De letra Nos próximos anos Porque tudo começa Ali no primeiro ano Então é prestar A mesma atenção Nas aulas É retirar dúvidas Porque muitas das vezes Os alunos ficam com vergonha De tirar dúvida Acho que a dúvida dele Não é tão importante Mas se não se sentir Tão confortável Espera um pouquinho A aula acabar Chama o professor No cantinho E tira a dúvida Importante não ir Com essa dúvida Para casa Porque isso Não é como No ensino médio Se a gente não entende Algo A gente vai embora E pode ser que a gente Nem use mais isso Para a vida Mas a partir do momento Que você escolheu Uma profissão Como nós Ali na enfermagem Se a gente tem dúvida A gente precisa retirar Porque aquilo pode ser Que a gente vai precisar Ali no futuro Numa prática Ali no estágio Então é importante E um outro conselho Que eu deixo também É sugar os professores Ali a gente tem Um corpo docente Muito rico em conhecimento Eles tem muita bagagem Experiência Eles são inteligentíssimos E assim Eles não negam tirar dúvidas Pode mandar mensagem De nove horas da noite Que eles Tendo um tempinho Eles vão responder Então é perguntar mesmo Para eles Receber o máximo Que pode Que no final Vão ser futuros Profissionais Excelentes A Poliana A Esber Está mandando um beijo Grande beijo A toda a equipe FWB Grandes alunas E agora Enfermeiras E a Ivandira Anselmo Essa aqui é suspeita Meninas Nota 10 Prontas com orgulho Para o mercado de trabalho Amo Ou com vários olhos aqui Ai que linda Muito obrigada professora Vandira Beijo Vandira Beijo professora Beijo para a Poliana também Parabéns meninas Show E aqui quem entrar no facebook Na faculdade Vem sei lá o braço Já tem até o link Para as pessoas Conversarem com a equipe Comercial da FWB O professora Débora Tem inscrição aberta Para processo seletivo Porque já anunciou A pós-graduação Mas para agosto Tem Nós temos A inscrição Para o processo seletivo De transferência Para o novo título Ah ok Aqui já estão abertas Então a gente fez Fisioterapia Psicologia Que queira o novo título Uma segunda graduação É uma segunda Tração física Essas inscrições Vão estar abertas Do dia 10 a 12 de janeiro De janeiro 2024 Então Ah mas Ah beleza Então na próxima Nossa próxima entrevista A gente volta a falar Volta Bom mas quem quiser E o nosso também Teremos uma inscrição O vestibular de verão Cuja As inscrições Vão do dia 15 Ao dia 30 de De janeiro E a prova Vai ser no dia 4 de Ah Fevereiro Fevereiro Então ainda tem Pode fazer a inscrição Ainda para o Para o próximo vestibular Pode Pegar a turma De início de ano De início de ano Maravilha Mas de qualquer forma Está aqui Quem estiver no facebook Tem um link Valéria Eu acho Que já Mandou um link Obrigado hein Valéria Se foi você Ah eu deixo aqui O whatsapp Da Poliana Que é 35 Ah 984 04 3379 Ela está lá o dia inteiro Para tirar dúvidas E nós também Estamos abertos Aos candidatos Aos pais Que querem conhecer a escola Conhecer a nossa infraestrutura Tá Para ver né O nosso diferencial Maravilha Porque Você estava falando aí Eu posso ter 30 alunos Na sala de aula 30, 40 A gente conhece cada aluno Nas suas limitações Nas suas peculiaridades Tá Então eu acho que isso é o diferencial da escola Quando o aluno está dentro da sala de aula Ele não é mais um Ele é aquele aluno Tá As meninas estão aí E sabem Pode até Sim Falar se eu tiver errado Vocês podem falar Eu sei quem que é Cada aluno Da mesma forma né Se eu tenho memória muito boa Eu sei quem formou assim De volta atrás Eu sei Na memória Na memória Tá Esse é o nosso diferencial Esse O diferencial é o afeto né É o afeto Então Eu queria agradecer imensamente Você ter vindo aqui Débora O seu esforço que você faz Para vir aqui Meninas Parabéns Sucesso nessa carreira maravilhosa Como a enfermagem Nasceu a partir de guerras Vocês são guerreiras Isso aí É da profissão E eu desejo todas as bênçãos do mundo Para vocês Obrigado por terem vindo Parabéns pela formatura Estendo esses parabéns aí As suas colegas As formandas As enfermeiras Que estão entrando aí Para ajudar A saúde da nossa população E Débora Você Um carinho Um beijo especial Um afeto especial E eu também gostaria de desejar A você A todos os nossos ouvintes Um Abençoado Natal Né Que realmente O nome De Jesus Esteja presente Em todos os lares Né Jesus presente Em todos os lares E um ótimo Ano novo Para nós todos Amém Amém Tentou me fazer chorar Débora Quase que conseguiu Ela sempre tenta Quase que conseguiu Gente Obrigado demais Eu não tenho mais palavras Já estou aqui Muito emocionado As bordas das lágrimas E agradeço mais uma vez Conversamos aqui Com a diretora Professora Da faculdade Venceu lá O braz A escola do afeto E do carinho Professora Débora Vilela Juntamente com As alunas Bruna Vaz E Gabriela Gonçalves Participando Do nosso programa Nas ondas Da panorama O que é 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 o que Obrigado.